Oi gente, sejam muito bem-vindos a esse vídeo que hoje a gente vai tratar de um assunto bem legal, que é modernismo e com um autor que eu tenho muito carinho, que é o nosso excelentíssimo Murilo Mendes. Bora lá ver? Bora lá essa mudança repentina de cenário para vocês ficarem mais comigo aqui, né? Então vamos lá. Para início de conversa a gente vai tratar específico de um dos poemas que eu mais gosto dele, que é O Filho do Século, que está lá dentro do livro visionário, né? Que tem uma temática mais voltada para as visões de um mundo futuro. Então eu trouxe aqui esse e eu vou ficar falando alguns versos, explicando para vocês mais ou menos como isso acontece. Esse poema ele não é colocado em rimando, todo momento rimando e nem visando uma estética, que é a característica dessa fase da poesia, de todas as outras, né? Que é o modernismo. Então o autor, o Murilo Mendes em específico, ele tem essa coisa mais de realidade, mais de eu vejo o mundo desse jeito porque eu sei que isso vai acontecer se a gente continuar assim. Então ele já começa o texto dele trazendo esse tom de descontentamento, esse tom de despedida dele que ele já não aguenta mais o que está acontecendo. Ele nunca mais andaria de bicicleta, né? Nem conversa aí no portão com as meninas de cabelo cacheados. Então ele vai falando o que ele fazia antes e não vai poder mais fazer e vai dando esse adeus ao Danube, Danube Azul, né? Vai dando adeus aos amores puros, dando adeus ao samba e às outras coisas que fazem parte desse mundo que ele tinha, que era um mundo bom, né? E assim ele vai dando adeus às coisas dele durante alguns versos. Aí ele vai tratar também, como ele é um representante forte do catolicismo dentro das escritas dele, ele vai tratar essa parte também da fé, que ele vai lá num verso e vai falar assim Atirei fogo a minha medalhinha da virgem, né? Que é como se eu não tivesse mais esperanças no mundo. O meu desespero é tão grande que eu acabei por perder a fé, né? E isso acontece realmente com as pessoas. Chegar um desespero tão grande na vida que ela perde a fé em qualquer coisa que ela acredite, ela perde a fé naquilo. E ele não tem mais forças pra gritar, né? Não tem mais forças pra viver nesse mundo. Ele fala que já desistiu, que não quer mais viver naquele século. E fala das famintas, né? Das pessoas famintas, das pessoas que... Das guerras, dos gases venenosos, né? Que ele fala as multidões famintas justiceiras, sujeitos com gases venenosos. Então ele mostra que tá tudo um caos, que tá em guerra. E ele mostra também uma ponta de esperança que ele tem ainda numa humanidade. Não nele mais, não pra ele, mas pra humanidade. É hora das barricadas, é hora do fuzilamento, da raiva maior, que é o sentimento, né? Os vizinhos pedem vingança, os mortos pedem vingança, os vivos, né? Os vizinhos, os vivos pedem por vingança. E é a hora que ele fala que assim, gente, acorda, né? Vamos protestar, vamos mostrar que a gente tá aqui. E ele fala da miséria de tudo. Ele fala da miséria do mundo, que é pra unir esse povo que tá em miséria, pra ir contra isso, pra tentar resolver esse problema do mundo. Ele também faz essa intertextualização no poema dele. Ele traz algumas frases bíblicas. É claro que com toda a sua escrita ele consegue trazer, fazendo referência. O que ele faz, né, nesse texto? A fome, a guerra, a morte e a peste. Que são os quatro cavaleiros do Apocalipse citados por João na Bíblia. Que quando ele fala lá que quando isso acontecer, que quando vier esses quatro cavaleiros, vai ser o fim do mundo. Então ele traz essa referência aqui também. Além de trazer aquele lá no seu último verso, né, nos seus últimos versos, ele fala carregando o cálice da esperança. Que esses cavaleiros vão levar o cálice da esperança. Ou seja, eles vão levar tudo isso e vai deixar a gente no caos, sem esperança nenhuma de um futuro. E ele traz isso muito bem, foge no galope, né, que é o cavaleiro. Então, nos últimos versos, ele também faz essa intertextualização com as frases do próprio Jesus Cristo quando ele é crucificado. Que ele fala, pai, porque me abandonaste, né, falando de Deus. E aqui no poema dele, ele tira esse Deus e coloca tempo e espaço, porque me abandonaste, né. Fazendo referência também à teoria da relatividade, que é espaço e tempo, com a ciência, né, fazendo referência também à ciência, que é um dos maiores também. pontos aqui nesse, no mundo que a gente vive hoje. Então, é um texto que ele foi escrito há muito tempo, mas parece que foi escrito em 2020 especificamente, que é um ano que tá acontecendo tanta coisa, que é pandemia, que é protesto, que é tanta coisa acontecendo que a gente nem sabe mais o que vai acontecer. Então, ele descreve esse caos muito bem dentro desse texto dele. E ele finaliza com essa frase, né, Por que me abandonaste? E é um texto muito bem construído. O Murilo Mendes, ele tem essa característica de conseguir construir seus textos muito bem, mostrando sua visão. Ele é um poeta visionário, isso é incontestável. Ele é, eu acho, o Murilo Mendes um pouco, assim, ofiscado por outros autores, né. O Carlos Drummond de Andrade é também excelentíssimo e acaba se tornando aí uma figura maior. É pouco encontrado também em livros didáticos, no Murilo Mendes, pouco citadíssimo, assim, pelo que eu percebi. Mas é um autor que eu gosto muito. Logo de cara, eu já quis falar desse poema, inclusive, por causa do que estamos passando, né. Então, é isso. O livro visionário é um livro muito bom que traz essa poesia. É um momento de reflexão para você refletir no mundo. Ele consegue, através desses versos, expressar tudo o que está acontecendo de maneira muito fácil de ser entendido. E você ainda consegue viajar em várias referências. Tem gente que enxerga mais referências do que eu vi. Então, é muito bom. Se você tiver outras referências, comenta aqui embaixo. O link para você comprar o livro, se você tiver interesse, vai estar aqui embaixo. O link também do poema vai estar aqui embaixo também. Então, espero que vocês tenham gostado dessa minha resenha aí dessa poesia de hoje. Espero que vocês gostem. Até a próxima. Tchau! Tchau!